Você sabe o que todos esses jogos aqui atrás de mim tem em comum? Claro né, todos são jogos da SNK, são clássicos da SNK de luta, mas elas tem outra coisa em comum. Se você reparar bem em todas essas artes, elas são bem realistas, não é verdade? Além de chamarem muito a atenção, até hoje se você vê esse tipo de arte você fala, isso é SNK dos anos 90. Mas, olha esse jogo aqui, esse aqui é a edição de aniversário de 30 anos do Street Fighter. Não te parece familiar? Não parece uma arte bem parecida? Pois bem, tem tudo a ver, porque o ilustrador de todas essas capas foi a mesma pessoa, o mestre SHINKIRO. Você não sabe quem é SHINKIRO? Pois bem, hoje nós vamos descobrir juntos quem é esse ícone, responsável pelas melhores ilustrações que tivemos nos anos 90. Sabe aquele pôster de locadora que você não se esquece? Como esse aqui, esse aqui é da época. Talvez se não fosse por SHINKIRO, você não ia se apaixonar por todos esses personagens. Iori, Kiyoko Zanagi, Leona, Mai, Terry, Gizzy, Blue Mary. O design de todos esses personagens passou na mão desse mestre. E hoje nós vamos conhecer juntos a história de um dos maiores ícones da SNK. Que é pouco conhecido, pois nunca foi citado pela SNK como criador dessas artes. Mas que sem dúvida, é um dos maiores responsáveis pelo sucesso de The King of Fighters, de Art of Fighting, de Fatal Fury, nos anos 90. Então hoje é dia de conhecer a história do mestre SHINKIRO. Então, bora! O início das artes da SNK. SHINKIRO nasceu em Okayama em 14 de dezembro de 1962. Aliás, seu pseudônimo SHINKIRO nasceu de um trocadilho. O nome do artista é, na verdade, Mori Toshiaki. Que em japonês se escreve assim, ó. E SHINKIRO é a mesma coisa, só que é tudo junto. O maior problema e a maior confusão é esse primeiro kanji, que separado significa Mori, ou floresta. Só que junto com esses outros dois kanjis, esse Mori vira Shin. Daí tá a confusão. Desde novo, ele gostava de desenhar. E tem como principais inspirações os trabalhos de Frank Frazetta e N.C. White. Que são dois artistas reconhecidos por buscarem a realidade nas suas ilustrações. O jovem SHINKIRO começou a fazer trabalhos em revistas de catálogos de eletrodomésticos. E também de arquitetura. Depois tentou a vida fazendo freelances e mangá. Mas não estava feliz com o que fazia. Apenas em abril de 1990, ele foi contratado pela SNK. Que estava em franco crescimento na época. Começou fazendo artes promocionais para diversos jogos da companhia. Seu primeiro trabalho foi essa arte aqui, ó. Essa arte para o mercado europeu, para um jogo de navinha. O Alpha Mission 2. E dali, ele não parou mais. Artes de Fatal Fury. As principais características do seu trabalho eram as cores fortes. Principalmente usando o vermelho. Além de personagens em poses dramáticas. Para dar mais emoção, as técnicas eram vastas. Ele usou de tudo um pouco para ilustrar. Desde aerografia, olhos, lápis e principalmente o digital. Esse desenho que você vê ao fundo, são os rascunhos originais da Mai. Rapidamente ele começou a fazer também capas de jogos da SNK. E seguindo a evolução, em 1991, se tornou o designer de personagens de Fatal Fury. Que seria a resposta da companhia para o estrondoso sucesso de Street Fighter 2. Do que viria a ser a sua eterna rival, a Capcom. Shinkiro, então, criou o design de personagens históricos. Como Terry, Andy e Mai. E esse era só o começo. Artes de Art of Fighting e Samurai Showdown. Shinkiro se destacava em 1993. Com a criação dos personagens de Art of Fighting. Como Ryu Sakazaki e outros lutadores. Já em artes promocionais, destaca-se os trabalhos de Samurai Showdown 2. Ele não era o artista principal da época. Mas as ilustrações são lembradas até hoje. Como algumas das melhores dele. E foram também as mais usadas nas divulgações pelo mundo. Mesmo ele não sendo o artista principal da franquia. Olha só, hein? Mais ou menos nesse período, Shinkiro começou a trabalhar em um novo jogo da série Fatal Fury. Que contaria a história de Gizzy, Jeff Bogard e Takuma. E tudo que une as franquias Fatal Fury e Art of Fighting. Mas o jogo foi cancelado. E tudo que se tem até hoje é essa arte de Shinkiro. Com o jovem Gizzy e uma freira em destaque. Mas me diz aí, qual a sua teoria para o enredo desse game? Me fala aí nos comentários. Só que você tá ligado, né? Sempre com sucesso, vem críticas também. O termo semi-face syndrome. É uma crítica a desenhistas que fazem personagens com rostos parecidos, digamos assim. Shinkiro foi uma das pessoas que popularizou esse termo. Pois ele foi muito acusado disso. Pois segundo os críticos, Andy, Terry e Gizzy tinham rostos muito parecidos. Outra crítica que ele recebia é por causa de Kiyoko Zanagi. Personagem criado em 1994. Por ser quase idêntico a Rick, personagem da capa do jogo Mutation Nation. Que é um jogo de 1992. E os dois foram desenhados pelo Shinkiro. Também tinha outra crítica. De se inspirar em atores famosos. Como por exemplo, George Clooney. Que tava fazendo muito sucesso na época. E não era só com atores. Com atrizes também. Como por exemplo, a Uma Turma. Mas ele não se baseava apenas em atores estrangeiros. Atrizes japonesas, animes e até jogos de outras produtoras. Eram uma inspiração para Shinkiro. Criar personagens e artes. Quer um exemplo fácil? Por exemplo, Robert Garcia. Ele é basicamente uma mistura de Steven Seagal com Jean-Claude Van Damme. Mas o que os críticos não entendiam. É que usar essas similaridades. Não era sinal de falta de criatividade e qualidade de Shinkiro. Era justamente o contrário. Esse era exatamente o plano dele. Vou explicar melhor. Usar o corpo e o rosto de figuras famosas. Como molde para os personagens. E as artes. Foi uma sacada sensacional de Shinkiro. Não só para realçar a sua marca registrada. Que é o realismo. Mas também para gerar uma conexão. E identificação instantânea do público. Com o personagem. Você olhava para o personagem. E imediatamente já sentia que o conhecia. Você não sabia de onde. Mas conhecia. Tornando ele marcante para você. E agradável aos olhos. Artes de King of Fighters 94. E outras franquias. Em 1994. Shinkiro se tornou um dos precursores da arte digital. Nas ilustrações de games. Ele passou a refinar o seu traço. Usando vários programas de edição. Principalmente um tal de Photoshop. Que naquele tempo era bem pouco conhecido. Foi então. Que ele começou a trabalhar no principal trabalho de sua vida. O que ele mesmo afirma. Ser a sua obra prima. E todos nós fãs. Claro que concordamos. A franquia The King of Fighters. Como alguns dos personagens. Que Shinkiro criou. Eram os mais populares da SNK. E vários deles. Estavam em King of Fighters 94. Ele naturalmente. Integrou a equipe de arte do projeto. Junto com outras lendas da ilustração. Como Morioka e Kodama. Ao fundo você vê artes conceituais. De King of Fighters 94. Assim ele acabou se tornando. Um dos principais responsáveis. Pelo design final de Kyoko Zanagi. Além das novas versões de personagens icônicos. Como Athena. Ralph, Clark e Kenzo. E depois ele criou Kuzanagi. Como conhecemos hoje. A arte promocional de King of Fighters 94. Fez tanto sucesso. Que ele começou a receber muito mais trabalho. E participar de muito mais jogos. Dentro da SNK. Como Garou Mark The Wolf. Kizuma Incultor. Last Blade. E claro. Um dos seus mais famosos trabalhos. As ilustrações de Metal Slug. As artes de King of Fighters 95. A King of Fighters 98. Em 1995. Ele junto com a sua equipe. Trouxeram ao mundo Yoriagami. Mas essa história impressionante. E as repercussões. A gente já contou aqui num vídeo. E eu vou deixar aí nos cards. Se você não viu. Recomendo fortemente que você vá ver. Pois você vai entender muito mais. Como foi a criação de The King of Fighters 94 e 95. Então vai lá ver esse vídeo. Depois volta aqui. Já em 1996. Nasceu a personagem favorita dele. Em The King of Fighters. Leona Raiden. E vou te confessar. Que é uma das minhas favoritas também. Foi nesse momento. Que ele começou a usar. Mais fotos de modelos. De revistas. Que estivessem fazendo coisas. Do dia a dia. A mesma tática. De gerar empatia. Para que os fãs sintam conectados. Aos personagens. Que claro. Também deu muito certo. Graças ao sucesso. De sua técnica. As artes começaram a rodar o mundo. E com isso. A SNK. Deu muito mais espaço. Para ele criar. Pois o trabalho de Shin Kiro. Estava ajudando em muito. Nas vendas dos games. Que ele trabalhava. Assim. A SNK se expandia mundialmente. E nesse período. Chegou no Brasil. Ela começou com a inusitada tática. De não vender os fliperamas. Mas sim. Apenas as placas. Para qualquer um comprar. Montar. E revender. Assim a companhia. Chegou em todos os cantos do Brasil. E não foi só do Brasil não. De vários outros países. Da América Latina. Como destaque para Colômbia. Peru. Argentina. E México. Com a posterior criação. Da fábrica da SNK. Na Zona Franca de Manaus. As artes de Shin Kiro. Começaram a ser impressas no Brasil. E distribuídas não só no país. Como em toda a América do Sul. E central. Dessa forma. Onde você ia nos anos 90. Sempre encontrava uma arte de Shin Kiro. E um fliperama The King of Fighters. Seja em bar. Padaria. Locadora. Shopping. Onde for. Inclusive. Era fácil encontrar as artes dele. Em revistas brasileiras de videogame. Foi assim que ele nos apresentou. E nos fez ter afinidade. E conexão. Com personagens carismáticos da SNK. As artes de Shin Kiro. Tomaram o mundo. Até nos escritórios da SNK. Dos Estados Unidos. Era possível ver as artes do mestre. Por todos os lados. Como você pode ver ao fundo. Nesse vídeo bem antigo. As artes de King of Fighters. 99 e 2000. Com a nova saga The King of Fighters. Começando. A saga Nestes. Shin Kiro resolveu se reinventar. Mas sem perder a sua identidade. Assim. Apesar de não ter sido criador de K. E Maxima. Ajudou a criar. E apresentar os novos personagens. Do The King of Fighters. 99 e 2000. E com grande estilo. É impossível você não ter visto. E sido impactado. Por essas artes incríveis. Em 1998. Entrou na SNK. Um jovem fã dos trabalhos de Shin Kiro. Chamado Hiroaki Hashimoto. Cujo objetivo. Era apenas desenhar tão bem. Quanto o artista. Apesar de ter um pôster. De The King of Fighters. Reprovado por Shin Kiro. Hiroaki ouviu todas as críticas. E começou a aplicar todos os conselhos. Que o mestre dava. A partir de então. Criou-se uma relação de aprendiz. E mestre entre ambos. Com Hiroaki se tornando protegido. De Shin Kiro. Dentro da companhia. E passando a ser. Por muito tempo. O único a fazer as artes promocionais. Para a franquia The King of Fighters. Além de Shin Kiro. Porém. Em 2000. A SNK começou a abrir falência. E Shin Kiro. Foi contratado pela sua maior rival. A Capcom. Empresa que ele está até hoje. E por coincidência. O primeiro trabalho dele na empresa. Foi justamente com o jogo. The King of Fighters. Não entendeu? Eu vou explicar. Shin Kiro. Foi um dos ilustradores. Do jogo. Capcom vs SNK. E também da continuação do jogo. E em 2003. Ainda ele fez a arte elogiadíssima. Do jogo. SNK vs Capcom. Shin Kiro. Ainda tentou deixar Hiroaki. Como principal desenhista. De The King of Fighters. Mas ele não conseguiu. Em 2001. Outro ilustrador da empresa. Chamado Nona. Assumiu o serviço. Só que o pupilo. Assumiu o comando em 2002. E repetiu a dose em 2003. Desde então. Mesmo hoje. Sendo freelancer. Hiroaki sempre trabalha. De alguma forma. Com quase todo o jogo. Lançado da franquia principal. De The King of Fighters. Representando assim. O legado de Shin Kiro. Artes da Capcom. Em jogos de luta. Com o tempo. Shin Kiro. Deixou de ser responsável. Pela criação do design. De personagens. Focando apenas em fazer ilustrações. E capas de vários jogos da companhia. Como Marvel vs Capcom 3. Dao Stalker. A série Versus. E Street Fighter 5. Sim. Isso mesmo que você ouviu. Várias das artes de Street Fighter. São feitas pelo próprio ilustrador. De The King of Fighters. Shin Kiro. Ainda trabalhou com Hiroaki. Em vários jogos da Capcom. Como Street Fighter vs Tekken. God Hand. E Super Street Fighter 4. Hiroaki se tornou um grande ilustrador freelancer. Trabalhando em diversas companhias. E se tornando inclusive. Embaixador do turismo. E da cultura da cidade de Marugami. Onde fica a província de Kagawa. Deixando de ser pupilo. Para também se tornar mestre. As artes de Capcom e Marvel. Shin Kiro participou de vários outros projetos. Embora seu trabalho atual. Não tenha tanto destaque sobre os outros. Devido a muitos fatores. Como internet. Popularização de serviços como Pinterest. E a saturação do mercado. Shin Kiro está ainda muito ativo na Capcom. Onde trabalhou em Resident Evil. Ghosting Goblins. Dead Rising. Bionic Commando. Monster Hunter. E The View My Cry 5. Além disso. Ele também trabalha nas editoras Udon e Marvel. Fazendo capas de algumas HQs. De Street Fighter. Da O Stalker. E do Homem-Aranha. SNK sem Shin Kiro. O artista que assumiu o lugar de Shin Kiro foi Nona. Que possui um estilo bem diferente do Shin Kiro. As ilustrações de Nona são mais exageradas. Digamos assim. Justamente o contrário de Shin Kiro. Que se baseia no realismo. Nona assumiu as ilustrações de King of Fighters em 2001. E foi duramente criticado. Principalmente por seu estilo. Não parecer em nada com o antecessor. O mestre Shin Kiro. Após Hiroaki sair da SNK. E ir trabalhar em outras empresas. Nona assumiu a direção de arte da franquia King of Fighters. E começou a fazer o design dos personagens. Assim nasceram os personagens de King of Fighters 12. Que causou uma grande estranheza entre os fãs. Exatamente por ser muito diferente do que eles estavam acostumados. Já as ilustrações de divulgação. Ficaram a cargo de Eisu Kiyogura. Que embora tivesse um estilo também bem diferente de Hiroaki e Shin Kiro. Foi o único que teve as artes bem recebidas pelos fãs. Pois buscava um sentimento parecido com Shin Kiro e Hiroaki. Em 2018. No aniversário de 40 anos da SNK. Foi realizada uma exposição de artes com toda a história da companhia. As artes que foram destaque. Foram as de Shin Kiro. Mesmo ele tendo deixado a empresa 18 anos antes. Embora os quadros sejam bonitos. E muitos querem cópias deles. Eles trazem lembranças amargas. Shin Kiro, assim como vários compositores de músicas do The King of Fighters. Jamais foi creditado pela SNK nos jogos que ele participou. Nem mesmo nos King of Fighters. E isso é bastante significativo. Pois mesmo assim. Ele é até hoje. Reconhecido e reverenciado pelo que fez. Isso reforça o tamanho. A relevância. E a importância que ele tem. E seu trabalho possui. O irônico. É que assim que foi para Capcom. Já no primeiro game que ele participou. Que foi exatamente Capcom vs SNK. Ele surge nos créditos do jogo. E nesse game. Ele só fez as ilustrações dos personagens. Da sua antiga empregadora. A SNK. Ou seja. Quem pela primeira vez creditou abertamente. Pelo que ele criou em décadas. Na SNK. Foi a Capcom. Em uma rara e antiga entrevista ao site da Capcom do Japão. Uma das pouquíssimas vezes. Em que ele veio a público. Enquanto fala de novos artistas. Shin Kiro meio que enviou uma mensagem. Para si mesmo. Abre aspas. É uma coisa maravilhosa. Poder fazer o que você ama para viver. Mas. Depois de fazer o mesmo trabalho por um longo tempo. Fica fácil esquecer o motivo de estar fazendo isso. Por favor. Não esqueça porque você começou a desenhar. Fecha aspas. O padrão Shin Kiro de qualidade. Durou bastante tempo na SNK. E moldou a identidade e as lembranças. Que temos de vários jogos e personagens da empresa. É difícil mensurar o impacto e o legado dele. A importância de seu trabalho. Não só para a SNK. Mas para os jogos de luta em geral. É imenso. Visto a história, participações. E a quantidade de divulgações e personagens icônicos que ele criou. Sem Shin Kiro. Talvez a popularidade de vários personagens e seus jogos. Seria diferente. Então se hoje você gosta de algumas franquias. Ou se identifica com alguns personagens icônicos da SNK. Talvez você nem perceba. Mas em grande parte. É por causa de Shin Kiro. Mas agora eu quero saber de você. Qual a sua história com essas ilustrações de The King of Fighters dos anos 90. Sabia que essas ilustrações icônicas eram de Shin Kiro? Sabia que os personagens que você tanto gosta foram desenhados por ele? Quero saber a sua história. Me fala nos comentários. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. No Twitter a gente pode conversar de tudo. Séries, filmes, coisas que eu estou fazendo. Inclusive games. E no Instagram eu posto itens que eu ainda não postei aqui. Além de ter conteúdo extra no IGTV. A plataforma de vídeos do Instagram. Então me segue lá. Arroba Vitor e Sui. Twitter e Instagram. O roteiro de hoje é da equipe do Renato Cavaleira. O link do Twitter dele está na descrição. Ah, e se você quiser saber mais da história do Shin Kiro. Tem um outro vídeo do Coffee da Depressão. Que aborda outro aspecto da vida dele. Então é isso. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.